Olá meninas e meninos, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar umas comprinhas. Tem uns estojos maravilhosos lá, mas muito caros, né? Só pra colocar os lápis e tal. Então assim, não precisa usar você. E a gente tem um monte desses pets assim, só colocar assim, já dá uma cara nova lá. E o estojo não fica tão feio. Comprei, eu já tinha visto em outra loja, que tem 22 gramas aquela cola instantânea. Eu comprei aquelas dubs naga dessas aqui, sim, tá perto do lado. Dessa aqui, mas não cola nada. Ela tá escrito super cola, ela é da Tech Bond, onde? Eu não sei o que cola. Tentei colar uns ganchinhos que eu tenho aqui, eles caem. Tinha que ser... Tinha que ser pra que que é... Assim, é mais fácil colar o dedo do que colar. Ó, acho que nem abre aqui, colou. Nem vai abrir. Comprei esses aqui, paguei super baratinho, mas esses aqui, ó, tem 2 gramas, só. E acho que, sei lá, vou testar. Tem um monte de gente que usa isso aqui pra um monte de coisa. Mas, ó, ele cola madeira, ele cola borracha, plástico, metal, couro e EVA. É... Eu gosto muito da cola de silicone, só que queima muitos dedos e tal. E eu acho que você gasta muita cola. Aí, eles fizeram a cola fria, né, que eu prefiro muito mais. Utilizo muito, muito, muito. Cola tudo perfeito. E esse aqui, eu paguei, se eu não me engano, R$3,90. Que eu fiz numa outra loja, não sei se é o mesmo tamanho, depois eu vou tá vendo se é o mesmo, mas... Era o produto do preço. Esse aqui foi no Armarinhos Fernando. Ela é da Promabond. Como que eu ouvi falar? Eu vi que tinha um outro lá, o mais caro. É que esse aqui, ela é super perigosa. Eu não gosto de usar muito, né, porque ela cola instantâneo, colar o dedo. Tá, às vezes, o produto cola em você, mas não cola. Eu tô querendo pendurar os meus ganchos. Alguns eles ficaram. Eu comprei um aquele... Era até da... Da Scott. Não segura. Eu coloco as cestinhas com coisinhas dentro e fica caindo toda hora. Aí você tá dormindo e tá caindo. Pá! Então, eu quero ver, de repente, não pendurar. Eu comprei um monte de ganchinho, mas alguns fixaram e outros caindo. Então, aquela... Já vem uma... Um alto adesivo atrás, né, tipo espuminha. E fica caindo toda hora. Então, essa aqui eu achei baratinha. Lá também, é... Achei essas canetinhas com pastel. Seis canetinhas da Faber Castel. Adorei as cores que... Tinha assim, não. Mas essa daqui... Ahn... Tava na promoção. Acho que tem um kit grande ou não. Mas adorei as cores. Aqui tem, né, um espaço pra você colocar o seu nome. Então, olha esse tom de rosa. Ela vai ver mesmo, né, na hora de você escrever. Se você apertar, ela vai e volta. Não é igual antigamente, né, que... Não tinha ponta nas canetinhas, né, porque se entrou, você tinha que tirar toda... Toda, né, a parte de trás... É... E empurrar de novo a pontinha. Aconteceu muito. Então, esse é o tom rosa. Depois eu vou fazer o teste com elas. Vou mostrar as cores aqui rapidinho. Também a rosinha. Esse tom de verde... Lindíssimo. Quer dizer, aqui eu vou... Aí depois eu vou ver, né, se a... A carga é igual a tampa. Porque geralmente a tampa... Não, o corpo, né, não. Aí vem assim, não sei, esse aqui deve ser um laranja. É um laranja. Não tão diferente aqui no corpo, né, da canetinha. O azul. Amarelinho. E o roxo. Tem também marcadores, né, de... Essa aqui é a canetinha. Essa aqui ela tava muito mais cara, aí eu acabei não... A gente vai ter pego. Mas são seis cores. E ela tava custando, eu acho que ela era mais cara. Deixa eu ver só o preço aqui. Ah, por sete e noventa. Acho que ela custa dez e noventa, se não me engano. Ah, são três reais. Três reais. Vou já comprar a borracha. Eu gosto das promoções. Aí depois eu vou fazer o teste com elas. Por sete e noventa. É... A gente tinha passado umas duas vezes no marketplace. Que é um shopping em frente ao shopping Morumbi. E lá também tem uma calunga super grandona e tava... Os... É... É... Écolápis de cor super soft da Faber-Castell. Tava na promoção. Só que era uma embalagem com vinte e quatro cores. Não lembro o valor. Acho que era trinta e nove e noventa, se eu não me engano. E essa daqui, ela vem em cinquenta cores. Minha filha falou que essa linha aqui é muito boa. Muito boa. É... Porque ela experimentou a mesma... Né? Essa eco lápis aqui. É... Lápis de escrever super macia. Esse kit aqui tava... Ele era mais caro. E ele... Da Faber-Castell é sempre assim, né? Você tem cinquenta lápis. Custa setenta e oitenta reais. Ele tava custando sessenta e nove e noventa. Porque vinte e quatro cores tava sessenta e nove e noventa. Cinquenta cores por sessenta e nove e noventa. Tinha um preço bacaninha. Depois também eu vou fazer o teste. Ainda tô devendo um teste de umas canetas que a gente pediu lá no... No site japonês, né? Eu não fiz o teste ainda. Elas são maravilhosas. Aqui tem muita cor. Tons de verde, amarelo, laranja... O rosa, né? Essa albãozinho branco. Aí desse... Aí tem preto, cinza... Esses aqui, os tons de marrom. Aí entra o vinho, roxo, lilás. Os tons de azul. Muita cor, muita cor. Eu vou fazer o teste mesmo. Porque eu tenho alguns lápis da Faber-Castell. Que na hora que você vai pintar, aí é Faber, né? Ele... Talvez não se tava gravando. E ele... É muito... Você vai pintar. Não é uma coisa suave. Tem alguns... Até da Léo-Léo. Léo e Léo. Ela é mais macia. Então, assim... Às vezes você paga... Tem uns... Da Cisa, super boa. Sei lá. Tem algumas outras. A Maped também tá um preço legal de canetinha. Então, assim... Às vezes tem outras marcas mais baratas. Que é a Faber, que é famosa. Mas... Mas... A... Né? A grafite... O grafite deles colorido aqui, né? O grafite... Não é tão macia. Só que minha filha falou que esse aqui é. Ele tá lacrado aqui com durex. Depois eu vou tá abrindo. Fazendo o teste. Que é muita cor, né? Não sei se um vídeo só... Vai dar... É igual aquelas canetas. São 60 cores. Essas aqui são 50 cores. Acho que eu vou ter que dividir 25 e 25. Pra mostrar, né? Ah, assim... Pra ver se realmente aí... Porque eu gosto de ver. Não só a maciez da escrita ou da caneta ou do lápis. Mas se a cor, né? Que mostra aqui, né? Porque esses aqui, tá vendo? Ele tem... É... Vem pintado da cor. Né? Eu gosto de ver. É igual a da Cisa. Eu comprei a Cisa. Eu acho maravilhosa. Mas um kitzinho que era tom pastel. É... Caneta comum. Então, isso aqui eu vou fazer o teste. Isso aqui com canetinha. Canetinha acho que mais fácil ainda do que... Mas não era tom pastel. Minha filha comprou. Mas é super macia. Mas não é tom pastel. Mas eu achei esse kitzinho. Eu ia comprar o de 24. Então, como ela vai pagar metade ou a metade. Então, eu vou me levar o kit maior. A gente tinha comprado os lápis da Fábrica Castelo. São 50. Eles estão nesse estojo. Ele é todo pretinho. Tem três repartições com zíper. E aquele não vinha nada. Aí, minha filha tinha essas letrinhas e colei. Então, é Girl Power, né? Abreviado. O estojo é bem simplesinho. Não tem nenhum forro aqui dentro. Né? E a repartição aqui no meio, eles fizeram com TNT. Esse aqui é o próprio nylon. E eu paguei nele R$5,30. Fiz super baratinho. Falei, ah, só pra colocar os lápis. Não precisa ser um estojo. Mas teria que ser um estojo que coubesse em todos os lápis. Couberam aqui direitinho. Tem bastante espaço. Aí, ela separou esse aqui. Eu não vou fazer o teste, né? Então, ela separou assim, ó. Verde e azul. Mas eu faço o teste pra saber se eles realmente são macios. O lápis de escrever, minha filha, né? Já usou e ela ficou maravilhosa. Aí, aqui ela pôs preto, cinza, marrom. É... O vinho, lilás. Mas deu uma separada aqui nas cores. Só pra colocar aqui dentro. O lugar pra colocar mais lápis. E os outros que eu tenho aqui todos num balde de pipoca separadinhos. E aqui ela colocou branco, amarelo, laranja, rosa, vermelho. Eu acho que não é. Só pra dar uma separada aqui, né? Acho que até que dariam todos no mesmo... Ah! O mesmozinho. A gente tava procurando o estojo mais em conta. Ele vem todo, né? Todo preto. Aí, a gente pegou o preto mesmo. Aí, eu colei com cola de pano. Só que ele não é pano, né? É um tecido de nylon. Então, ó... Eu preciso revisar aqui onde não colou direitinho pra passar a cola. Mas tem parte que tá solta e tem que tirar o excesso da cola aqui. Eu preciso ver como é que sai esse excesso. Paguei R$5,30. Então, é isso, meninas e meninos. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijinho. Tchau, tchau.